O secretário-geral da OTAN, Jens Stolberg, afirmou que existe preocupação por causa do reforço militar da Rússia na Síria. A organização quer que Moscou tenha um papel construtivo e coopere com os Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico e pare de fortalecer o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. O Washington e as potências ocidentais insistiam, até agora, que Assad não tem um futuro na Síria, mas ocorreram sinais de mudança para tentar acabar com a guerra civil. A chanceler alemã Angela Merkel disse que não se pode excluir Assad das negociações sobre o conflito. Já o secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou que Assad deve abandonar o poder, mas que a renúncia pode acontecer em longo prazo. A gente não tem uma grande 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 Obrigado.